Gente, pera aí, tá fumando? Tá, e gente E mais gente, tá bonito demais, olha o Rex aqui gente É o Rex, é o meu filho Mas gente, tá bonito demais esse Rex gente Olha que o Rex tá bonito gente, é gordinho gente, igual a paquinha gente É meu filho Olha o Rex aqui gente É o Rex aqui gente, gordinho igual a paquinha gente Gordinho